No futuro, mas um dia é fofo demais Pra quem busca uma... É o rio, cara! Passou por mim, vendo um vendaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui, deixa de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim, vendo um vendaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui, deixa de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Você guarda o quê? Não, 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 não... Sim.